E salve, salve, rapaziada, tô ensinando aqui pra vocês mais um videozão aqui no meu canal E hoje, rapaziada, estou aqui, fi, ó, no rebaixado Opa, estou, oitame, qual a bati aqui? Estou aqui no rebaixo do Brasil, fi, de que caminhão guixo na parada E, mano, não é qualquer caminhão guixo, não, o caminhão guixo aqui dos cana, fi, tá ligado, pai? Lá do CD de bolsa de veículo, fi Mano, eu tô trabalhando lá, fi, eu tô trabalhando lá, sai da vida do crime, tá ligado? Não, tô zoando, rapaz, a vida do crime é uma coisa, tá ligado? A nossa, a mini série do vídeo do crime aí, com o canal, ela seca e bem sola é uma coisa Agora aqui, rapaz, é só um videozinho pra vocês aqui E não fazer o quê, mano? Comprei, comprei, não, ganhei uma poste Uma poste, meu Deus, eu comprei uma parada, eu ganhei uma parati, rapaziada, eu ganhei uma parati Essa parati, mano, ela tá lá no CD de bolsa de veículo, mano Tipo, ninguém, o dono não foi buscar mais, tá ligado? Documento já tá tudo acabado Então eu vou fazer o quê? Não vai criar um documento dela, tá ligado? Um documento pra ela, e vou pegar pra mim, fi E aí é isso aí mesmo, tá ligado? Eu sei que isso é meio possível na vida errada, é, mas aqui no jogo é possível Dá pra gente pegar e, fi, fazer um documento novo pro carro, tá ligado? Isso mesmo, fi, é, eu não faço isso, fi Então, mano, eu vou lá pegar o carro lá, rapaz, eu vou pegar a parati Já tô com o caminhão guiche, fi Tinha que buscar em outro lugar, fi Pra poder pegar esse, pegar o Pegar a parati e levar lá pra oficina, tá ligado? Pra poder dar aquele talento nela, pra deixar ela chavona, fi Chavona nas ideias, fi Vamos simbora, rapaz, vamos simbora Enquanto isso aqui, ó, vamos tentar fazer aquele detalhe de caminhão guiche aqui, né, pô Só pra não perder os costumes, né, mano? Perder o costume aqui é foda, fi, ó E, ô, pai, amado Já é auto-volta aqui, ó Eita, subiu o freio de mão, freio de mão Eita, sentado, sentado, ele tá brincando Vamos lá, vamos lá, rapaz, vamos lá, fi, ó Ó, batendo aqui de novo aqui Vamos lá Rumo ao ceguinho, mostrando bem, pra buscar a paratosa, mano Vou levar lá no Luiz, tá ligado? Dá o pisino dele bem ali, fi O Luizão aí tem uma coisina bem ali, fi Vai levar lá pra dar aquele talento na parati, fi Vai reformar a parati, rapaz, dá a vida pra ela Pra poder produzir uns contos pra vocês, né? Pra poder produzir uns contos total pra vocês Lembrando, isso aqui é um videozão daquela Constituição daquela série de Dívida Erral que eu criei aqui no jogo, tá ligado? Sem estar enumerado aí, né, mano? Sem estar ordenado aí, FES Mas não é isso aí, rapaziada Só segura o carro, segura o carro Vamos aí, vamos aí, vamos aí Vamos chegar aqui, ó Tô chegando aqui, precisando de veículo aqui, fi, ó Deixa eu virar aqui, pá Ah, mano, aí tem uns doidos aqui na carro comigo aqui também, rapaz Tem uns doidos aqui na carro Fala aí, fala aí, Pipito Salve Pipito tá na carro Salve Tem um rebom também aí, ó Rebom, fi, você tá doido O que vocês acham, mano, a paratosa? Será que vai ficar bonita a paratinha, mano? Reformadinha? Rapaz, é muito bonita, rapaz Sério? É, muito linda Rapaz, eu acho que o cara fica sapega, mano Tô até vendo Rapaz, essa paratinha eu acho que vai ser rosa Rosa? Oi, fi, imagina Se for rosa, eu vou deixar ela pra tu Não, aí eu... Aí eu deixo ela pra você com orgulho Não, mano, bosta Parece que você perde a oportunidade de ganhar um carro Só porque é rosa, mano Fih, é só... Não É só lixar o carro e tacar tinta, fi Já era Ganhei um carro Ô, Rebom Então fica pra você, então Meu Deus do céu, rapaz A diácula Subi aí porque é a paratinha, fi Vamos embora Vamos levar agora a braba, fi Eu deleguei o carro Aqui, ó A parte do carro Vamos levar agora a braba lá pra oficina do Luiz Pra poder dar aquele trato lá, fi Dá aquele trato Dão nervoso na paratinha Deixa ela chave demais Paratinha aí de fundo, tá ligado? Da funerária, fi De levar Levar mortos aí, fi Você tá doido Aparatizona, braba, fi Ó O dono veio buscar agora é minha, fi Vai tirando, fi Ó Você tá doido, ó Já chegamos aqui na oficina, aqui, ó Rapidinho, fi Já tem aquela rézinha aqui, braba, tá ligado? Meu Deus do céu, fi Deixando aqui certinho, aqui, ó Bonitinho, pá Já vamos lá descer, fi Descer a paratosa, fi Já pra tacar a titanela Vamos ver com mais carro Que agora é minha, fi Pra ganhar um carro Agora, pai, tem um Gol G2 de Drift Tem um Gol G5 Tem agora uma paratosa Pra poder brincar também, rapaziada Você tá doido Esse é o carro da Volkswagen Meu Deus do céu Tem que ser dessa Volkswagen aí, mano Tanto carro Ô, vocês tem carro pra vender aí, ô Pipito? Eu tenho Eu não Pô, compra um carro aí Rapaz Sabe o que carro é? Hã Logo o Mercedes O que que tu acha? Tu quer comprar? Ah, é muito caro, pô Eu tô falido Nesse momento eu tô falido Rapaz Agora eu vou falar pra você um negócio O que? Isso aqui é um carro barato, né? Pai, eu tô no 2000 Maréia, maréia Maréia bom Rapaz, eu tô cheio de pobre Não, deixa quieto Maréia não, fi Mas, rapaziada Deixei aqui a paratosa Que agora o meu O meu parceiro Luiz Vai dar aquele tapa nela, fi Acorda isso aí, ó Vamos embora Vamos embora, rapaz Vamos deixar ela aí, ó Vamos embora, fi É isso aí, rapaziada Vamos embora, vamos embora Uma hora depois Rapaziada, mano Já passaram longos três dias Estou voltando aqui Na oficina do Luiz Porque ele ligou pra mim E disse assim A tua paratista está pronta, fi Então vim aqui Buscar a paratista do pai Tá bem aqui no meu lado aqui Vamos mostrar pra vocês Em três Dois Um Olha só Paratinho do pai Meu parceiro Mano Putz, grilo, mano Meti uma bebece no bagulho Tá aqui uma vermelhão Coloquei um somzão Brabo, fi Você tá doido? Vamos dar aquele vole Ih, mano Inclusive Tem kit padaria No bagulho, mano E não é só kit padaria Mas também Tá na tração traseira, fi Mexi no motor Tá na tração traseira, fi O bagulho tá chave, fi Ó, ó, ó Paratêmico de drift, fi Ó, ó Ó de primeira marcha Ó de primeira marcha Ó, ó Segura Eita, mano Eita Meu Deus do céu, mano Cabe de pegar o carro da ré Meu Deus do céu, rapaziada Ô, Pipito Me ajuda aqui, cara Bati o carro aqui já, mano Pô, cara Mas você é muito braço, cara Meu Deus do céu Ó, ó, ó De novo Eita, prelo Segura, fi Meu Deus do céu, rapaziada Agora é só diversão Fala aí Cara, como você consegue ser mais braço Do que o Habgames? Rapaz, esse cara é muito braço Rapaz É porque Eu ensinei o Habgames, né, mano Eu sou professor dele Só que Infelizmente eu tô ficando velho, né Quando a pessoa tá ficando velho Acabou com a perder a sua experiência, entendeu Aí dá nisso Aí Aí você vai ter que se acosentar É verdade Tô cá me aposentando, fi Confia Ó Até tirando, fi Eu era bom Mas parece que eu sou pior Não, calma aí Nossa, falei tudo errado a palavra, velho Eu era bom Mas agora parece que eu Não, calma aí Eu era bom Mas parece que agora eu sou melhor Nossa senhora Você tá doido, fi Ó Mesmo Essa paratose aqui ficou chave, rapaziada Pensa na paratose que ficou chave Falei, ó Falei de mãozinha, ó Meu Deus do céu Chave demais, rapaziada Comenta ideias De coisa que você quer ver Com essa paratose Eu vou fazer essa paratose com o meu dia-a-dia, mano Que paratose Exemplo ficou chave, fi É uma malada Ela anda muito Ela anda muito Dá pra poder fazer drift Ainda mais, mano Dá pra escutar um proibão, né Fazer uma música É aí, mano Dá pra dar pro dia-a-dia, mano Não é tão rebaixado, tá ligado? Não fiz um carro tão rebaixado, fi Você tá doido Você tá doido Mano, é porque Eu vou mostrar pra vocês aí Como é que foi um aparatismo Mas ficou chave, ó Você tá doido O caminhão dele Mas se rapaziada É um videozão, mano Eu espero que vocês assistem o videozão Se você gostou Deixa aquele likezão Vou passar ali, mano Na Tem um tutorial aqui Pra brincar também um pouquinho, né, mano Deixa eu fazer um drift aqui, ó Meu Deus do céu Olha um drift de paratose aqui também Eu quero brincar também Calma aí Eu montei um caos drift aqui Pra não poder brincar, velho É, na verdade Só meu gol, mano É um caos drift, né Mas esse aqui também Dá pra fazer drift também, fi Ó, ó Receba Receba aqui Quem tem coragem de vir aqui Fazer um drift comigo Eu Rapaz Eu entro no meu carro? Eu entro, né Ô, louco, pôs Você viu isso aqui? É o maior braço, fi Ó, ó, ó Putz, griga, pô Você tá doido aqui Ninguém tem uma tocada dessa aqui, mano Ó Tocada, merda Mas se, rapaz Se inscreveu a sua visão Se inscreveu a sua visão Deixa aquele like Se inscreve no canal E ativa o sininho Da notificação Pra poder não perder nenhum vídeo Aqui no canal Júlio Mandela Que é 3 dias por dia E é isso aí, família Tamo junto Valeu É nóis E Oi Tchau 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 Tchau